Olá para você que acompanha a nossa programação. Essa é mais uma edição da Agenda Mundo UFG. Aqui você confere alguns eventos que estão rolando na UFG. Em sua 11ª edição, o Simpósio Internacional de Musicologia e Diversidade finaliza os seus dias de evento nesta quinta-feira. O evento tem como finalidade estimular reflexões sobre os caminhos plurais da musicologia na contemporaneidade. Não deixe de conferir! E está rolando a 4ª edição dos Jogos Goianos de Saúde Mental. Dentre as modalidades temos diversos desafios livres, bingo, corrida virtual e muito mais. Para ficar por dentro da programação e participar, acesse o Instagram, arroba Jogos Goianos da Saúde Mental. E a UFG realiza o 12º Seminário Internacional Pensar Direitos Humanos. O evento conta com a presença de 21 professores estrangeiros. Além disso, serão lançados 15 livros inéditos sobre direitos humanos. O tema explorado este ano será os desafios da democracia e dos direitos humanos na América Latina no pós-pandemia. Para participar, basta acessar o canal do YouTube Pensar em Direitos Humanos UFG. E por hoje é só! Continue acompanhando nossa programação e até mais! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto